O retorno foi ótimo, apesar que nós preparamos toda a escola bem antes, um mês antes. Nós já estávamos aqui preparando a escola para aguardar as crianças. Preparei reunião com os pais, que eu gosto sempre de fazer a reunião antes, porque a creche é uma realidade diferente. A gente precisa fazer essa reunião antes, para a apresentação dos funcionários, para a apresentação dos professores, levar o pai até a sala, para que ele veja o ambiente que o filho vai ficar e ficarem bem tranquilos. Apesar que, infelizmente, meu irmão sofreu um acidente e a esposa teve que também fazer uma cirurgia de urgência nesse intervalo, e eu tive que viajar, tive que ir para Juiz de Fora para poder estar ajudando meu irmão, que só tenho eu de irmã, que poderia estar com ele. Então, eu não estava aqui nos primeiros dias, retornei agora na segunda. Mas, graças a Deus, ficou aqui a Márcia, a secretária, a nossa coordenadora Joelma, que me passava tudo o que estava acontecendo. Se ela precisava de algum conselho, alguma coisa sobre o que fazer, ela já passava para mim. Graças a Deus. E ela passou, que foi tudo bem. Cheguei aqui, encontrei as crianças, a maioria já adaptada, porque já são crianças que já estão aqui, desde bebezinho, então foram poucas que são crianças novatas que entraram. Nossa escola, graças a Deus, sempre caminha bem, sempre a gente pede muito a Deus, a Espírito Santo, que ilumine, que proteja as nossas crianças, os nossos funcionários, que a gente faça o trabalho. Tem problema como qualquer outra escola? Tem. Mas todos os problemas que está tendo, nós estamos tentando sanar. inclusive a questão da energia, porque aumentou mais salas, aumentou ar-condicionado, para que as crianças ficassem melhor. Já foram comprados, os padrões já estão aqui, agora está faltando só uma fiação, mas eu acredito que logo, logo nós já vamos organizar. Mas é que estava caindo, sempre caía energia, então essa era a nossa preocupação, já começar tudo arrumadinho. Mas infelizmente, para quem está dentro da prefeitura, sabe que essa burocracia toda, como que acontece. Algumas coisas que precisaram reformar, uma salinha que já estava precisando dar uma limpeza, arrumar uma goteira, já foi arrumada também. Tudo isso foi esperar nossas crianças. E graças a Deus, estão aqui, brincando, satisfeita. Aumentamos também a questão do... Foi aumentada também a questão do parquinho, precisava de mais brinquedos, porque aqui é o brincar, a importância da educação infantil, segundo o EBNCC, as crianças aprendem brincando. Foi promovido também para a escola, mais brinquedos que precisávamos. Graças a Deus, agora nós estamos nessa parte aí, nós já conseguimos. É o parquinho também, porque segundo a EBNCC, são as interações e brincadeiras. Então a criança que vem aqui para a creche, ela vem para brincar. Mas não somente para brincar, é o cuidar e o brincar andam junto. Só que todas as atividades são através de brincadeiras. porque esse momento que eles não têm em casa, eles têm que ter aqui na escola, na creche, que é a primeira infância.